Bom dia meu povo, meu inscrivido e meu inscrivido do canal Fábio Viana, sigla VR, hoje o dia está maravilhoso e eu ainda acordei vivo, graças a Deus, porque viver é uma dádiva, amanhecer, levantar da cama, é maravilhoso no mundo que tem pessoas que não conseguem fazer isso, até porque não conseguem, outros porque não querem mesmo, né? Então gente, hoje eu vou falar com você que vai trabalhar, que lida com pessoas, porque a gente está no meio delas o tempo todo, é emoção gente, emoção boa e ruim, eu já falo sempre aqui, mas hoje vamos falar mais objetivamente, mais claro, né? Vamos ser mais claros sobre isso. A emoção ruim é quando você faz algo assim que você dedicou ali e a pessoa chega, critica você, você fica emocionado, não é emoção ruim, é emoção boa quando você dá um presente, que você fica todo feliz, todo contente, né? E você às vezes na felicidade, no auge da felicidade, você promete coisas que você não consegue cumprir, então a gente tem que controlar nossas emoções em todos os momentos da nossa vida, no trabalho, qualquer coisa que você for fazer tem que controlar a emoção, porque a gente tem tanto de dois minutos, um minuto para falar uma coisa, mas tem uma vida para se arrepender de algo que a gente fez ou prometeu e a promessa, ela acaba sendo dívida. E as ondas da desobediência de ontem refletirão nas suas praias, elas baterão nas suas praias de amanhã, então por isso que é bom a gente tomar cuidado com nossas emoções, seja ela boa ou ruim, para não prometer nada para os outros e ficar devendo, né? E ser cuidadosos em falar com as pessoas, o tom de voz, saber lidar com as pessoas é maravilhoso, porque a partir do momento que você dá aquela emoção ruim, você fala coisas demais, principalmente no seu trabalho, no seu dia a dia, ou, por exemplo, você ganhou alguma coisa, você ganhou algum dinheiro, algum jogo, você promete coisas para alguém que você não consegue cumprir, então vamos ficar atentos a isso. Se você gostou do vídeo, você refletiu, bacana, deixa seu jóia. Lembrando que hoje, após as 8 horas, eu vou colocar dois vídeos com conteúdo sobre plantas para vocês que gostam, né gente? E lembrando que sem a ajuda da Larvora, não vai nada para o fogão de ninguém. Ótimo dia a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Foi, gente? Ótimo dia. Ótimo dia.